No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez galera, a gente vai falar sobre algumas coisas, tá? Primeiro sobre a diminuição da folha salarial do Grêmio Alguns jogadores que podem deixar o Grêmio de fato Também vamos falar aí sobre o desfalque, o grande desfalque que o Grêmio pode ter aí pro próximo jogo E sobre um lateral esquerdo Que é do próprio Grêmio, que vai subir e é um jogador de excelente qualidade técnica E antes de começar esse vídeo galera, eu quero convidar vocês né Eu sei que tem uma galera aí que me acompanhava do tempo que eu trazia a pés aqui nesse canal E mano, eu acho que eu não cheguei a divulgar isso aí ainda muito né, aqui nesse canal E eu quero começar a convidar vocês mano, se inscrever E assistir os meus vídeos sobre pés né, lá no meu outro canal que se chama No Tag Games O link vai estar fixado aqui nos comentários e também na descrição Vai lá e se inscreve nesse meu outro canal Que eu represento bastante com o Grêmio, lá também faço conteúdo voltado ao Grêmio Porém jogando pés né, que agora vai se chamar eFootball Então acompanha lá, agradeço demais Vamos lá então, gurizada, para as notícias tá, o Grêmio está querendo agora diminuir o elenco Também a folha salarial, jogadores que não vão ser utilizados Já pedido pelo Felipão isso tá, gurizada Então vamos citar aqui os jogadores A gente tá pegando aqui tudo pra não me perder enquanto eu falo Primeiro de tudo né, e mais importante no meu ver, são esses jogadores aqui Que almeia Everton Cardoso, o goleiro Paulo Vítor e o lateral Vítor Ferraz Que eles já estão treinando separadamente em turno reverso né Contrário aí aos do que o elenco principal Então esses jogadores já estão treinando separado Já para estarem preparados para o mercado Agora, principalmente agora é agosto né Que vai abrir ainda a janela da Europa Pode ser, sei lá mano, se eles vão para algum timezinho lá da Europa, não sabemos Mas enfim, é a ideia do Grêmio vender esses jogadores O Vítor Ferraz O Vítor Ferraz, deixa eu até ver aqui a situação de cada um tá O Vítor Ferraz, ele tem o contrato até o final deste ano O Everton e também o goleiro Paulo Vítor Vão ter seu contrato encerrado no fim de 2022 Mas o Grêmio quer vender esse jogador antes, quer se liberar Porque eles não estão rendendo aqui no time, não vão ser utilizados Outros jogadores tá, já falei de três Paulo Vítor, Vítor Ferraz e Everton Cardoso O Grêmio pretende aí mano, diminuir sua folha salarial Que hoje é de 14 milhões mensal Quer reduzir aí um pouquinho mais de 2 milhões Ficar gastando mais ou menos 11 milhões, 11 milhões e pouco Outros jogadores então tá, Léo Xu Que já está sendo cotado lá no Fluminense É um dos jogadores que pode estar saindo né Ou então voltando para a transição Mas é mais o indício né, de que seja emprestado Que eu acho, mano, péssimo Péssima escolha isso aí do Léo Xu ser dispensado né, desta forma O Darlan e também o Jonathan Roberts tem possibilidade de sair também São mais esses dois jogadores que o Grêmio pretende colocá-los para o mercado né Colocar de repente para empréstimo, para tentar se desenvolver em outro clube Claro que o Jonathan Roberts mano, acredito que o próximo clube vai comprar ele Acho que não vai mais ser emprestado de novo não Enfim cara, é sei lá mano, é que eu gosto de uns jogadores que as vezes o pessoal não gosta Mas o Jonathan Roberts para mim ele ainda tem o que entregar entendeu E o Léo Xu também, o Léo Xu fez gol em Grenal né mano Golaço né, não gol, fez golaço Outros jogadores né, que faltou eu falar para vocês é Pedro Lucas, o Emmanuel e o Elias Seguinte, o centroavante Elias, o Pedro Lucas e o zagueiro Emanuel Eles foram aí para a transição né, voltaram para a transição Para pegar mais cancha, para se desenvolver Principalmente no caso do Pedro Lucas Que gostaria de estar jogando mais no profissional Só que ele ainda não tem porte físico né É o que se diz, não está preparado para jogos intensos Então ele teria que se desenvolver mais fisicamente Mas o Pedro Lucas é um jogador que tem muita qualidade E já estão até estipulando emprestar o jogador E cara, é um erro cara, é um erro Eu acho que o Pedro Lucas merecia ganhar mais chances Mas também deixar o guri na transição Não sei se seria a melhor estratégia né Mas é o que o Grêmio está pensando no momento E o próprio Romildo Bozan falou né Que o Grêmio pretende fixar o seu elenco aí em 30, 33 jogadores E não mais em 40, 42 que é atualmente Então 30, 33 jogadores no máximo Jogadores bons né, de qualidade E o Grêmio está no mercado, está buscando mais jogadores Para compor o elenco, principalmente pelas perdas que vão ter né Comenta aí o que vocês acharam aí desses nomes Que o Grêmio está querendo dar uma arquivada né Outra notícia tá mano, vai estar subindo agora Ganhando chances O lateral esquerdo, Cuiabano Isso mesmo, Cuiabano Muitos falam que ele joga muita, muita bola Eu confesso que eu não acompanhei muito ele Mas pelos vídeos que eu já dei uma olhada Cara, ele joga muita bola mano Pelos vídeos tá, pelos vídeos O cara é diferencial E dizem que é melhor que o Guilherme Guedes Guilherme Guedes muitas pessoas vão pensar Cara, por que ele não tem chance Alguma coisa tem mano Alguma coisa tem em disciplina Ou falta alguma coisa É ruim algo mano Alguma coisa tem no Guilherme Guedes Que a gente não tá sabendo E não tá saindo pra mídia Mas Cuiabano vai ganhar a oportunidade Já tá treinando com a equipe E vamos aguardar pra ver Como é que esse jogador vai se sair no profissional E outra coisa Outra notícia que é um pouquinho ruim É que o Pedro Jaramel sentiu o quadril né cara Ele sentiu o quadril e não vai A princípio não vai pro próximo jogo Contra o América Mineiro Muito provavelmente não vai conseguir ir Pro próximo jogo Então a gente vai ter que Ir com o Juan já vai ir né Por conta do Kahneman que já tá suspenso E no lugar do Jeromel Vai ter uma disputa entre O zagueiro Paulo Miranda E o zagueiro Rodrigues E tão falando que o mais indicado Até por conta dos treinos É o Paulo Miranda É então vamos ver o que vai acontecer Com tudo isso aí né Beleza mano Então não esquece mano O link do meu segundo canal Aqui na descrição Com vídeo sobre PES Trago bastante conteúdo lá Me segue mano Sei que tem uma galerinha que curte games E o canal lá mano Tô com um projetinho Pra chegar nos 100 mil inscritos Em breve Então eu tô muito Precisando aí do apoio de vocês Fechou? Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa o likezão Tamo junto É os guris não adianta Valeu Fui Tchau 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 E aí